Olá pessoal, saudações, aqui o professor Danilo Ramalho, tudo bem? Espero que todos estejam bem, principalmente agora que nós vamos iniciar um conteúdo altamente relevante para o mundo dos negócios. Se você está alinhado direto ou indiretamente com este mundo, o mundo da gestão, o mundo da administração, o mundo do marketing, não importa. Este conteúdo é altamente relevante para você porque é relevante para o mercado. As grandes marcas estão preocupadas, as grandes empresas estão preocupadas com o marketing ambiental e social e você agora vai aprender muito sobre marketing ambiental e social. Eu gostaria de lembrar que além da aula que você está acompanhando, que você está assistindo, você tem ainda os materiais da UniAteneu, o seu tutor, para lhe ajudar a aprofundar este conteúdo que é um conteúdo muito plural. Temos muitas coisas a dizer sobre o marketing ambiental, sobre o marketing social e você vai poder se aprofundar além desta aula, repito, buscando sempre o seu tutor e buscando também o seu material que você vai poder baixar e devorar literalmente tantas informações que existem nesses materiais, tanto conhecimento que existem nesses materiais. Mas agora a gente vai para a nossa querida aula. Eu vou mudar um pouquinho de tela aqui, eu vou desaparecer, mas não por completo, vou apenas diminuir a janelinha de tamanho e vou continuar junto com vocês numa outra posição. Vou trocar a minha imagem maior pelos slides que vocês vão acompanhar neste momento. Ok? Então, estou aqui na janelinha do seu lado direito superior. Bom, deixa eu só ajeitar aqui para não atrapalhar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Muito bem. Marketing ambiental e social é o nosso conteúdo, mas você pode chamar também de marketing verde. Se preferir, chame de eco-marketing. Tanto faz. Você fazendo uma pesquisa no Google, por exemplo, você vai encontrar, ou numa biblioteca, numa livraria, você também vai encontrar estes termos. Às vezes, um site, um blog, um livro, um PDF, um vídeo, um podcast, está lá escrito marketing ambiental em outro marketing verde, em outro o eco-marketing. Não importa. Estamos falando da mesma coisa. O importante é você estar ligado no nosso conteúdo. Primeiro, nós vamos começar o conteúdo contextualizando, como sempre nós fazemos, não é? Vamos contextualizar, vamos colocar o marketing ambiental e social na história, na linha do tempo. Só que vamos retroceder, retroceder algumas décadas, alguns séculos, para depois a gente chegar no marketing ambiental propriamente dito. Vamos revisitar a Revolução Industrial, para a gente entender como era a mentalidade dos revolucionários da indústria, ou seja, dos iniciadores do processo do capitalismo, como os iniciadores do processo do capitalismo ligado à produção, não é? A Revolução Industrial, ela não é homogênea, ela não tem uma única fase. São três fases históricas e existe uma quarta fase histórica que, segundo alguns historiadores, está acontecendo neste exato momento. É a Quarta Revolução Industrial. Por conta de toda a tecnologia que a gente está vivenciando, o unir da máquina com a inteligência artificial, com a internet, os aplicativos, etc., chamada de Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Mas não é o nosso assunto, nosso assunto é contextualizar o marketing. Então, século, do século XVIII ao século XIX, eu tenho a primeira fase da Revolução Industrial, que é aquela fase de máquinas ainda meio precárias, mas já máquinas, que estavam tirando a produção artesanal das mãos dos homens e passando para estas máquinas. Você deve ter visto algum filme, algum vídeo com aqueles teares, aquelas máquinas de tecer, terceiro, aqueles teares enormes, é desta fase, mais ou menos, que a gente está falando. Do século XIX ao século XX, a tecnologia vai avançando, as indústrias e os maquinários também vão avançando. É o período, por exemplo, das máquinas a vapor. Você já deve ter visto também em vídeos, documentários, em fotos. Então, a produção já cresce muito mais do que quando era apenas artesanal. Você concorda? Enquanto um artesão fabricava um elemento, um objeto, ou atendia alguém, prestava um serviço, as máquinas foram multiplicando essa possibilidade de produção. E já no século XX, não é do século XX até o século XXI, nós temos ainda esse processo de melhoria, com a entrada da energia elétrica, por exemplo, mais adiante, já na metade do século XX, em diante a robótica, já no final do século XX, os computadores, e agora no século XXI, aquilo que eu citei alguns minutinhos atrás sobre a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, que tem como característica a união das máquinas com a tecnologia da internet, das coisas, dos aplicativos, da inteligência artificial. Então, qual é a sacada que você precisa entender aqui, para depois entender o marketing ambiental e social? A sacada aqui é que, antes, eu tinha uma produção limitada, mesmo depois do advento da revolução industrial, da primeira fase, da segunda fase, eu tinha uma maior produção do que aquela que havia nas mãos do trabalhador artesanal, agora eu tenho uma produção em larguíssima escala, eu produzo tudo em grande quantidade. E o que fazer com essas quantidades cada vez maiores? Já pegou aí, já costurou a linha que liga esse contexto de séculos e séculos atrás ao contexto do marketing ambiental? É isso mesmo, a produção. Então, a produção antigamente era pouca, veio a revolução industrial, as indústrias, as empresas, as máquinas e tal, toda a tecnologia, e isso começou a crescer a produção, fazer com que a produção crescesse. Aliás, dica importante, o marketing, o marketing de mercados, marketing tradicional, o original, original da origem lá da metade do século XX, comecinho, mas anos 30, 40, já na metade do século XX, que surge a necessidade de uma nova técnica para dar vazão em termos de vendas a toda a produção que já estava enorme naquela época. O que fazer lá nos anos 30, 40, 50, 60, o que fazer? Porque foi daí, dessa necessidade, que nasceu o marketing. O marketing nasceu da necessidade que as empresas tinham de vender cada vez mais os seus produtos. Ok? Depois, anos depois, como a gente vai ver no contexto logo à frente, é que vai surgir o marketing ambiental. Então, da produção artesanal para o industrial, a ideia dos recursos naturais infinitos, grande sacada essa aí. Lá atrás, nesse período da Revolução, parte 1, 2 e 3, desde o século XVIII, por incrível que pareça, as pessoas, os empresários e tal, as pessoas, de um modo geral, acreditavam que o meio ambiente era infinito. A água, o solo, a vegetação, o ar, nada disso teria fim, poderia ser prejudicada ao ponto de prejudicar a humanidade. Então, o pessoal lá do século XVIII, XIX, comecinho do século XX, até meados ali, estava muito preocupado com o meio ambiente e não, simplesmente porque eles acreditavam que nós tínhamos meio ambiente para sempre. Nós tínhamos natureza, floresta, mares, rios, para sempre, não precisava me preocupar. Que engano, hein? Se esse pessoal pudesse vir para os nossos dias, como eles iriam se assustar, não é? Mas era um período que eles tinham essa visão, ok? Consumo predatório de commodities. O que são commodities? Commodity é tudo aquilo que está no meio ambiente, é bruto. Minério de ferro, por exemplo. Commodity, alimentos, gado, a carne. Commodity. Então, já que eles acreditavam que o meio ambiente é infinito, então eu posso explorar o meio ambiente o quanto eu quiser. Tirar da vegetação a madeira que eu quiser, não tem problema, nasce outro. Mas só que nasce, para nascer, demora, não é? Tem que cuidar, demora. Mas eles não estavam ligados nisso que nós estamos hoje, não? O ser humano vai evoluindo também. Então, as fontes de energias não renováveis, para eles, não tinham problema de usar. Carvão, por exemplo, não tinha problema usar isso. Não vai acabar. Água doce? Não. Pode usar. Não vai acabar nunca. Que engano. Esse é o primeiro contexto que eu quero dividir com vocês a respeito do marketing ambiental e social. Então, a gente vai dar um salto na história, vamos cair na década, nas duas últimas décadas do século XX, década de 1980 e 1990, quando as coisas começam a mudar. Começam a mudar, inclusive, aqui, a mentalidade. Claro que essas mudanças, elas começam antes. A sociedade começa a perceber que há alguma coisa errada, que o meio ambiente não é infinito, coisa nenhuma. Mas isso começou a aparecer na mídia, nas pautas governamentais, na preocupação das empresas, na preocupação dos consumidores. Começou, então, ali já no final, nas duas décadas, vamos chamar de final do século XX. Que as grandes mudanças, também a ciência vai se tornando cada vez mais apurada para descobrir os males que o homem foi, ao longo dos séculos, causando ao meio ambiente. Lembra? Dois, três séculos antes, não havia nem ciência para mostrar isso. E essa ciência vai despontar o seu entusiasmo em proteger o meio ambiente nesse período que eu estou citando do final do século XX. Então, aparece de forma rasgada em toda a sociedade, através da mídia, de filmes, documentários, repito, pautas de governo, a poluição generalizada, a camada de ozônio acusando-se que a camada de ozônio estava sendo prejudicada pelos gases, o aquecimento global, mudanças climáticas, catástrofes naturais, consumo de bens, tudo isso que vocês estão vendo na telinha aí, começou-se a despontar. Ou seja, isso vai gerar o quê? Uma nova conscientização sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Então, há uma mudança, uma cisão entre aquele homem do século XVIII, XIX, começo do século XX e o homem pós-moderno, já do final do século XX, início do século XXI. A conscientização é outra, completamente diferente. Eu, como única pessoa, posso causar mal ao meio ambiente, que dirá uma indústria inteira. Então, começam a aparecer acordos, redigindo-se acordos para evitar a poluição generalizada. Os governos começam a desenvolver, criar secretarias, secretaria do meio ambiente, ministério do meio ambiente, ministério verde. A pauta meio ambiente começa a mexer com a sociedade como nunca tinha acontecido antes. Novas profissões vão surgindo, por exemplo, o direito, no mundo jurídico, o direito ambiental. O jornalismo ambiental vai surgindo. Então, novas pautas. Faculdades vão criando seus cursos sobre meio ambiente. Isso tudo é uma mudança que vai acontecer o quê? Vai provocar, dentro do marketing, uma conscientização. O marketing que foi criado para desenvolver, potencializar a venda, ou seja, o consumo, ele para nesse período, se repensa e vê que pode também contribuir com o meio ambiente. Apesar de, para alguns, isso é algo que não se encaixa, porque o marketing é visto como um propulsor do consumo, portanto, não poderia ter uma preocupação ambiental, mas a gente vai vendo ao longo do tempo que o marketing, sim, vai desenvolvendo estratégias para que as empresas possam continuar produzindo, mas com sustentabilidade, com responsabilidade. A gente vai ver isso ao longo do nosso processo todo aqui. Ok? Então, sociedade, agora vamos verificar o que acontece na sociedade lá, já no final do século XX, começo do século XXI. mudanças de hábitos, as pessoas começam a mudar os seus hábitos de consumo, de descarte de materiais que podem ser reutilizados. Essa consciência, repito, não existia. Tanto é que o marketing pode ajudar o meio ambiente, que ele ajuda mesmo com campanhas, existem infinitas campanhas de lá para cá, desse período da década de 80, 90 para cá, fazendo com que as pessoas se conscientizem. Ora, uma campanha como essa, ela é gestada aonde? Ela nasce aonde? No marketing. Não é verdade? Em um profissional de marketing, em um departamento de marketing, em uma agência de marketing, no próprio marketing das empresas. Então, calma lá, aqueles que acusam, até compreensivelmente, mas porque não conhecem bem o marketing, para acusá-lo de ser, ao contrário do que prega o marketing ambiental, acusar o marketing de ser um vilão nessa história do meio ambiente. Nada disso. A gente precisa conhecer melhor para entender qual é o processo do marketing. Então, consumo consciente, uma consciência ecológica, você mesmo. Você vai adquirindo uma consciência ecológica, com a ajuda dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, com a ajuda da escola, mas também você, eu tenho certeza, já viu muitas propagandas, muito outdoor, muita capa de revista, ou propagandas em revista, na internet, em filmes, em documentários, e o que é isso? Isso tudo tem o dedo do marketing aí, para ajudar também. Ok? Então, sustentabilidade, a partir daí, começo do século XXI, que é chamado pelo Kotler de marketing 4.0, a sustentabilidade começa aí, essa consciência, não, eu me confundi, o Kotler fala do marketing 3.0, isso. 4.0 é o novo marketing de agora, ligado ao mundo digital. No marketing 3.0, o papa do marketing, que é o Kotler, ele fala exatamente disso. Ele fala dessa consciência ambiental que está se transformando num valor para as empresas, não é? Num valor para as empresas. Eu acho que eu tenho esse livro, ah, está aqui. Ele mesmo, é o 4.0. Ah, perdão, de novo, ato falho. É este aqui, o marketing 3.0. Excelente livro, garanto para você, se você é adquirido, você não vai se arrepender. Kotler Marketing 3.0, as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Centrado no ser humano por quê? Porque o ser humano pegou a sustentabilidade, o meio ambiente, como um valor para ele, um valor para a humanidade. Se é um valor para a sociedade, para a humanidade, para o ser humano, deve ser um valor para o mercado também. Porque quem é o consumidor do mercado? Não é o mesmo ser humano? Então, se eu tenho, eu, ser humano, consumidor, tenho o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, o cuidado com o verde, como um valor universal para mim, ai das empresas, se elas destruírem esse meu valor, esse meio ambiente. Concorda? Está vendo aí a conexão acontecendo do marketing? A sociedade, então, mostra que o meio ambiente tem valor e as empresas começam a repensar os valores delas também. Para que os valores delas estejam em sintonia com os valores dos seus consumidores. Por isso que o Kotler escreveu o livro Marketing 3.0. Ok? Então, uma nova consciência ecológica, e isso vai mudar completamente o mercado, completamente o mercado, sustentabilidade como valor do ser humano. E aí, os novos hábitos, não é? Redução de custos, eu me preocupo com a energia, eu desligo a lâmpada do quarto quando eu não estou lá, não só para diminuir a minha conta, ou seja, não só para aliviar o meu bolso, mas eu sei que ali eu estou, de alguma forma, contribuindo quando eu desligo a energia. Estou consumindo menos energia. E isso passou a ser um valor para o ser humano e para as empresas também. Porque as empresas vão notar, vocês sabem, não é? Faturamento é o coração da empresa, não é? Super... Sem faturamento a empresa não existe, não paga os funcionários, não fabrica novos produtos, não investe. As empresas foram percebendo que não era só uma coisa super importante cuidar do meio ambiente, também era algo que refletia no faturamento delas. Os funcionários, os colaboradores, com estes hábitos novos que eles trazem de casa, da sustentabilidade, o que acontece? Lá na casa deles, eles desligam a torneira, quando estão escovando os dentes, por causa desses novos hábitos. Na empresa, a mesma coisa. Ou a empresa, que percebe que os seus funcionários ainda não têm este hábito, vamos chamar de sustentável, elas começam a educar os seus colaboradores, depois começam a educar os seus clientes. Percebe aí o efeito dominó do conhecimento do marketing? Ambiental e social? É isso aí. Muito interessante, não é não? Vamos falar do contexto de mercado. A gente já está falando, já estamos falando do contexto do mercado, o meio ambiente, então, como valor para as pessoas e para as marcas. As marcas começam a colocar isso lá na plaquinha, na entrada, nós somos uma empresa sustentável, por exemplo, no seu site e tal. Porque isso gera valor para as marcas, as marcas foram percebendo isso. Gera valor para elas diante de quem? Do consumidor delas. Então, um novo posicionamento para tornar a empresa mais competitiva. Entre. Existem N pesquisas, você pode fazer a sua pesquisa, inclusive, para descobrir quantos levantamentos já foram foram feitos de consumidores dizendo eu prefiro pagar um pouco mais caro por um produto desde que ele seja sustentável do que aquele produto que não é sustentável. Isso já está aqui, na mentalidade do consumidor, e as empresas não são bobas nem nada. Marketing ajuda nessa conscientização, tanto de um lado quanto de outro. Preço, qualidade, sustentabilidade, tudo isso entrou na conta da empresa também. Então, a empresa sabe que a relação preço não é só o custo que o cliente percebe, ou o valor que o cliente percebe. O cliente também tem que perceber que aquele produto, ou aquele serviço, ou aquela marca, aquela empresa, ela é sustentável, ela defende o meio ambiente, porque isso vai valorizar o produto dela. Então, a empresa vai poder cobrar mais caro pelo produto dela, porque o produto dela é sustentável e isso é valor para o cliente dela. Ok? Os clientes estão mais exigentes. Você é cliente. Eu sou. Nós não vamos tolerar uma empresa que agrida o meio ambiente e continuar comprando dela. Fala a verdade. Seria incoerente com nós mesmos, não é? E a adequação do mercado com as marcas, elas vão se adequando a... Nem que seja pela sobrevivência. Percebem aí? Claro que tem empresas e empresas, não é? Tem gestores e gestores, CEOs e CEOs. Mas, independente da vontade dele de achar que é uma bobagem, esse negócio de meio ambiente, não importa o que ele pensa. Importa o que o cliente dele pensa. Então, ele tem que se adequar se ele quer sobreviver no mercado, se ele quiser continuar competitivo, não é? Porque o concorrente dele, com certeza, já tem essa mentalidade. Consumo versus produção versus resíduos. As empresas começam a se preocupar. E os resíduos, o que eu faço com a minha produção? Como eu devo produzir de forma sustentável? Continuar produzindo para a minha sobrevivência? Vendendo? Entra aí a tecnologia. Entra aí a tecnologia que vai tornando o maquinário mais inteligente para que utilize melhor os seus componentes, a sua matéria-prima, seja melhor utilizada e reutilizada, que a gente também vai falar da reutilização dos produtos, dos resíduos. As informações, elas estão em todas as partes a respeito do que é sustentável e do que não é. E as empresas também devem fazer a sua parte interna e externamente. Por exemplo, ao comprar um produto, a empresa deve colocar em letras garrafais, na embalagem, no manual de instruções, mostrando que aquele produto não agride o meio ambiente ou mostrando a forma correta dele ser descartado. Super importante. Porque existem produtos que ainda a gente não sabe muito bem o que fazer com eles, não é? Então, as lâmpadas, as baterias, muitos produtos feitos de plástico. O que fazer? Como descartar? As empresas sustentáveis, elas começam a ter essa preocupação de também informar, educar os seus consumidores. Isso vai gerando o que? Um efeito cascata, um efeito dominó de novos hábitos de um lado e novos hábitos de outro. Novos hábitos da empresa como instituição. Novos hábitos dos colaboradores, dos funcionários. Novos hábitos dos governos. Novos hábitos da população consumidora em geral. Ok? Então, a velha política, a política mesmo, a política dos partidos e a política cidadã, a política dos governos, dos estados, municípios do país sofre uma verdadeira revolução. Por quê? Aí do político, o político, o candidato, não é? O governador, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador. Aí dessa turma de não estar alinhada com a sustentabilidade. Aí dessa turma de aprovar uma lei, um projeto que vá agredir o meio ambiente. Esse pessoal é rechaçado, agora com a internet, não é? Rechaçado na hora. Então, eles também estão preocupados com isso. Por isso, marketing ambiental e social. Porque mexe com a sociedade. Toda essa mudança. Toda ela. E você precisa entender disso. Você que está na sua empresa, você que talvez seja um gestor, talvez você seja um vendedor, um auxiliar, não é? Administrativo, talvez você... Não importa a sua profissão. O importante é que você tem esse conteúdo agora nas mãos, primeiro para aprender muito bem, depois para ensinar, para reforçar o seu aprendizado. Nada melhor do que ensinar para aprender mais. Quem sabe ensinar para o seu gestor, para o seu líder, para os seus colegas de trabalho que ainda não estão fazendo faculdade. Pense nisso. Vamos lá. E aí a gente está entrando no marketing ambiental, não é? Marketing verde. Posso usar o termo verde, eco-marketing, que eu estou falando da mesma coisa. Marketing verde versus o marketing de consumo. A gente já fez essa reflexão aqui. Muitos ainda atacam o marketing como um grande fomentador do consumo. E o consumo é visto como algo negativo. Consumo exagerado, não é? Visto como algo negativo, e realmente o é. Mas estou mostrando aqui, você vai ver nos seus materiais, e vai conversar com o seu tutor, o quanto o marketing ambiental ajuda também na conscientização das pessoas e das empresas, não é? Então, alguns embates naturais vão acontecendo. A cobrança da sociedade versus valores das empresas, os custos versus investimentos tecnológicos. As empresas passam a ver o investimento no marketing ambiental como um investimento, não um custo, não um gasto, porque elas sentem essa necessidade de ter alguém, pode ser um profissional, ou mesmo um departamento, pensando e injetando esse tipo de pensamento na cultura da empresa. Isso é super importante que seja dito. Que seja dito. O marketing ambiental deve fazer parte da cultura empresarial, ou seja, tem que estar no DNA da empresa, do CEO, do diretor-geral, do presidente, até do porteiro, do mais humilde faxineiro, não importa qual é o cargo, o importante é que aquela empresa tenha uma cultura muito forte, e dentro da cultura muito forte que ela tenha, o marketing ambiental. Cuidado com o meio ambiente, deve estar lá. Ok? Então, problemas ambientais versus aumento da produção, as empresas vão procurando tecnologias para diminuir esse impacto, para produzir menos resíduo e utilizar, de alguma forma, dar um fim, de alguma forma, aquele resíduo, forma essa, sustentável, sem agredir o meio ambiente. Limitação de consumo versus marketing de vendas, ou seja, o marketing vai se voltar mais ainda para o relacionamento do que antes, que ele já era voltado, mas como eu posso ajudar diminuindo o consumo das pessoas, eu faço isso através do meu relacionamento com elas. Me lembro aqui de uma marca que fez uma propaganda, não era brasileira, que fez uma propaganda super interessante. Em resumo, era uma foto, tinha uma jaqueta, a marca, o nome da marca, com seu logotipo, e tinha um texto. Se você, você realmente precisa, era mais ou menos isso, você realmente precisa dessa peça de roupa, porque se não precisar, não compre. Isso era a marca da roupa dizendo, não compre, se você realmente não precisa. Olha só o peso do marketing ambiental. Ou seja, eu crio um relacionamento, você pode até não comprar de mim, mas a partir de agora, você se torna um admirador da marca. Correto? Educação consumidor versus o desperdício, falamos da educação que vem de casa, passa pela escola, chega até os meios visuais, a publicidade, o marketing, as propagandas. E aí, é o marketing social também no setor público. Como a gente citou, os políticos, eles devem ter essa preocupação com o marketing ambiental e social, porque uma coisa alimenta a outra. As políticas ambientais, as políticas do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias do Meio Ambiente, mexem com toda a sociedade. E nas empresas? Nas empresas, como a gente falou, a cultura é muito forte. O consumo de matéria-prima começa a ser irresponsável. Até porque a matéria-prima, podendo ser algo do meio ambiente, é limitada. Então, eu tenho que tomar cuidado. Aquelas commodities, que eu falei no início da aula. Então, como descartar os resíduos? São preocupações das empresas, desde então. Como descartar os resíduos? Como desenvolver a cultura verde? Cultura sustentável no meu colaborador, no meu funcionário. Então, é um trabalho que exige a participação dos recursos humanos, do departamento de recursos humanos, com o departamento de comunicação da empresa, se ela o tiver, com o departamento de marketing. não é? Então, os comportamentos vão sendo ajustados dentro da própria empresa. A empresa vai se tornando mais transparente para a sociedade, vai mostrando o que ela faz com os resíduos, vai mostrando como ela usa o meio ambiente dela, e ela vai adotando praças, e vai tendo várias e várias estratégias de marketing, para que as empresas passem a ter uma imagem positiva na sociedade. Por quê? Porque a sociedade está monitorando constantemente através das mídias tradicionais, através das novas mídias, através do próprio consumidor. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem uma câmera no smartphone, filmando tudo por aí. Então, as empresas não querem dar mole. E ainda, mesmo assim, muitos casos acontecem, vocês sabem, vocês que acompanham a mídia, de muitos casos do meio ambiente e do marketing, aliás, do meio ambiente e da sociedade. Um ponto do marketing social super importante também é o valor sobre as pessoas. As empresas também, elas foram diminuindo até eliminar por completo, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, o uso do trabalho infantil, o pagamento irrisório, às vezes, por trabalho, que é denominado pela justiça como trabalho escravo. Às vezes, trabalhadores ganhavam uma quantia de dinheiro insignificante, então, era trabalho escravo. Isso também faz parte das preocupações do marketing ambiental e social. porque ninguém quer comprar um produto de uma empresa que utilizou o trabalho infantil, que utilizou o trabalho escravo, ou mais ainda, também, a utilização de testes em animais, como as empresas de cosméticos faziam. Hoje, elas fazem questão de dizer que não fazem, de propagar isso que não fazem. Algumas empresas de cosméticos, de grandes marcas, como a Natura, por exemplo, que mostra que, ao contrário, ajuda alguns grupos que são de sociedades mais pobres, ajudam comprando os produtos, comprando as colheitas desses ambientes mais humildes, dessas sociedades mais pobres, sociedades de ambientes como da Amazônia, por exemplo, mulheres que coletam produtos do meio ambiente que são utilizados pelas empresas de cosméticos, sociedades humildes, comunidades humildes, mas as empresas, eu citei a marca Natura, mas existem outras empresas deste segmento, que mostram, inclusive, nas suas propagandas, o quanto é importante para aquela comunidade que a empresa esteja lá comprando por preços justos os seus produtos retirados do meio ambiente, muitas vezes só pelas mulheres, não é? Então, isso super interessa ao marketing ambiental e social, é uma cadeia de valor, uma cadeia, todo mundo hoje quer saber de onde vem aquele produto. As estratégias de marketing, o marketing vai se tornando, vai trabalhando com a sustentabilidade, a educação corporativa vai alinhando, as empresas vão alinhando produção e meio ambiente, vão percebendo que isso é possível, reposicionamento de marcas e novo mindset corporativo, ou seja, os gestores passam a ter uma nova mentalidade ao mindset e as marcas vão se reposicionando, algumas, infelizmente, não conseguem, apesar de investirem muito, por quê? Porque o impacto que elas causaram na destruição do meio ambiente é algo incalculável, como a gente viu em Mariana, como a gente vê em Minas Gerais, os desastres que as empresas as mineradoras causaram lá. Agentes de transformação da sociedade, ou seja, as empresas passam a perceber que elas podem ser agentes do social, agentes do meio ambiente, isso vai criando uma responsabilidade socioambiental, mas você sabe, as empresas não são bobas nem nada, elas fazem tudo isso e depois elas mostram, fazem questão de mostrar para os seus consumidores que estão alinhados, eles estão alinhados, os consumidores, com todos esses valores, não é? Então, cabe às empresas a usar o marketing de forma inteligente, criativa, para mostrar que elas, empresas, são sustentáveis também, não é? Então, criando aí um equilíbrio entre lucro e meio ambiente, criando aí nas empresas novas missão, visão e valor, não é? Esses três elementos que fazem parte das grandes empresas, elas vão revendo missão, visão e valor e vão, na medida do possível, colocando nesses elementos o meio ambiente, o social, não é? Então, as empresas vão se tornando mais transparentes, vão se utilizando, por exemplo, de profissionais de comunicação para que elas se comuniquem melhor com a sociedade, as empresas vão usando relações públicas, por exemplo, que é um profissional de comunicação, um jornalista, para quê? Para mostrar criando ações na sociedade do entorno ou em ações mais globalizadas, mostrando que elas são sustentáveis, que vale a pena comprar o produto delas porque elas não agridem o meio ambiente, não é? Alguns conceitos sobre distribuição também importantes, porque as empresas precisam perceber quem é quem na cadeia de distribuição dela, nos canais de distribuição, porque a exigência da sociedade é tamanha, que não adianta ser a indústria pró-meio ambiente, mas todo o canal de distribuição, a transportadora, o varejista, a empresa de logística, todo mundo tem que ser verde, tem que ser pró-verde, não adianta só a indústria, porque eu vou cobrar, eu, consumidor, vou cobrar isso, não adianta a indústria ser altamente pró-meio ambiente, e o varejista, ao contrário, não descarta de forma correta o seu lixo, por exemplo, e aí alguém vai, flagra, filma, fotografa, pronto, a indústria acaba sofrendo respingos dessa falta de sustentabilidade do seu varejista, não é tão importante, eu tenho aí os canais de distribuição do mais simples, que é do produtor mandando o produto para o consumidor, até o mais complexo, lá embaixo, onde eu tenho o produtor, que manda para o atacadista, que manda para o distribuidor, que manda para o varejista, que vai mandar para o consumidor, todos estes elos devem estar ligados ao meio ambiente, perfeito? Isso aí é o produto de consumo final, o canal de distribuição do consumo final, e o canal de distribuição dos produtos industriais, aqueles que se utilizam da matéria-prima do meio ambiente, por exemplo, das commodities, existe sempre alguém que retira produto do meio ambiente e envia para a indústria. Mesma coisa, o raciocínio não muda, todo mundo aí, toda essa cadeia, todo esse canal, também deve ser pró-verde, do mais simples, como vocês estão vendo aí, do produtor para a indústria, até o mais complexo, que é do produtor, passando para o representante comercial, passando para o distribuidor, passando para a indústria também. Existe a logística reversa, eu disse que ia falar sobre isso, a reutilização dos materiais, e no ciclo da logística reversa, você vai encontrar a produção na indústria, a distribuição através dos canais, como a gente acabou de ver nas duas telinhas anteriores, o varejo que vende, os consumidores que consomem e depois descartam, e eles mesmos fazem, hoje, o consumidor, tem muito essa consciência, é claro que nós estamos falando de uma população de milhões e bilhões de pessoas que a consciência ainda não é generalizada, mas existem muitos condomínios, por exemplo, muitos bairros, por exemplo, muitas famílias que já, sim, tem a sua coleta seletiva, separam o lixo do produto orgânico, faz a sua seleção, a sua separação e a reciclagem, porque já existe uma indústria, literalmente, um segmento do mercado de recicladores, desde o mais humilde, aquele que coleta o material reciclável pelas ruas, por exemplo, ou de famílias que, entre aspas, adotam os seus recicladores, esses recicladores de tempos em tempos passam na porta da família que já sabe que ali pode fazer a sua coleta, vai juntando o seu, entre aspas, lixo, que pode ser reaproveitado, então, seu plástico, seu alumínio, seu vidro e entrega para esse, essa pessoa que faz a coleta do material reciclado, que pode ser o próprio reciclador ou alguém que trabalhe para ele. Nós, aqui em casa, por exemplo, nós fazemos isso, nós temos em um determinado canto da casa um grande tambor onde nós colocamos durante semanas garrafas, pets, latinhas, vidros, etc., e de tempos em tempos quando já está lotado o tambor, sempre está passando aqueles recicladores com os seus carrinhos de reciclagem e a gente entrega para eles. Faça isso, super importante. É importante você conhecer que existe o ciclo de vida do produto, ou seja, os produtos acabam tendo que ser descartados mesmo, uns depois de muito uso, outros nem tanto. Por quê? Porque todos os produtos têm um ciclo de vida como vocês estão vendo aí. O ciclo de vida como no meio ambiente da biologia que nós aprendemos, todos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É assim que você aprendeu? É assim também com os produtos. Então o produto ele é introduzido no mercado, tem o seu crescimento de venda, atinge o seu pico de venda na maturação e depois ele vai para o declínio, ou seja, ou fica velho, antiquado, ninguém quer mais, ou simplesmente quebra e você tem que descartar, mas descartar de forma correta. Então entenda que existe o ciclo de vida. As pessoas não descartam por pura maldade, mas porque os produtos eles têm um ciclo de vida. E existe um conceito interessante também para você saber que é a obsolescência programada. Eu aconselho, inclusive, que você pesquise mais, pesquise com o seu tutor, pesquise com o seu material, seus e-books, não é? Da Uni Ateneu, suas apostilas, mas pesquise por aí, pesquise em livros, pesquise na internet, ciclo de vida dos produtos, o ciclo de reciclagem, também a obsolescência programada, que tem muito debate em volta dela, que nada mais é do que uma teoria, parece uma teoria da conspiração, mas não é. Tem uma teoria que fala que as empresas criam produtos já com as suas datas pré-ajustadas para que aquele produto pife de uma vez. Faz sentido porque você lembra da sua avó, querida avózinha, com a geladeira dela, o ferro dela, os produtos que ela tinha em casa demoravam para dar defeito, não é verdade? Televisão, e hoje, como é? Exatamente isso aí, tudo quebra muito rápido. E aí você quer trocar, ou surgem produtos novos e você quer um produto mais novo do que aquele que mesmo estando funcionando você vai querer. Então há muita discussão sobre isso, vale a pena pesquisar. Sobre a obsolescência programada. E aí o marketing ambiental pode ser também resumido em termos de comportamento nesses quatro R's. O marketing adora letrinhas, sopa de letrinhas. Os quatro C's, os quatro P's, os quatro R's do marketing ambiental. Reciclar, reutilizar, reaproveitar e repensar tudo isso que a gente deve desenvolver e deve fazer. E por último, as ferramentas do mercado que você pode aprender para se tornar cada vez mais consciente, cada vez mais atualizado sobre o marketing ambiental e social, mas na verdade é sobre tudo que tem a ver com o seu mercado profissional. Então, tudo que nos rodeia são dados, que são elementos que estão desorganizados, como uma pesquisa que você faz no Google, por exemplo. Lá existem infinitos sites, infinitos vídeos, podcasts, PDFs, blogs, etc. São todos dados, estão lá, só que não estão organizados por você. Você vai organizar esses dados somente com aquilo que te interessa. O blog que te interessa, o site, o podcast, o vídeo, o PDF. Quando você faz essa arrumação, você transforma isso em, esses dados dados em informações. Quando você consome essas informações, isso vai parar na sua mente e isso vai se tornar conhecimento. E aí, você vai poder tomar as suas decisões tanto no marketing verde, social, quanto em qualquer âmbito da sua vida profissional e até da sua vida pessoal também. Então, inteligência competitiva, uma ótima ferramenta. Esse é um conteúdozinho extra que eu estou dando para você. O Strategic for Resight é uma forma de você pensar o futuro, ou seja, não é o futuro, mas os futuros prováveis, utilizando essas regrinhas. Quando você tem conhecimento que você conseguiu na inteligência competitiva, na tela anterior, você pode fazer uma previsão de futuro, é isso mesmo. Mas não de um futuro, de futuros prováveis. Então, você pensa o futuro, você debate o futuro como ele pode ser, futuro que você pode dividir em caminhos possíveis de acontecer e você modela o seu presente para se adequar ao futuro que você acredita que vai acontecer. As empresas, grandes empresas, todas elas usam o Strategic for Resight para não serem pegas de surpresa. E aí, mais uma ferramenta, o sistema de informação de marketing ambiental, que você pode reunir, de novo, dados, informações e colocar alimentando esse SIM, sistema de informação de marketing ou SIMA ambiental, sistema de informação de marketing ambiental, com os dados que vocês estão vendo aí. Qual é o setor da empresa que você trabalha ou a empresa que você trabalha, qual é o perfil do teu cliente, perfil da tua concorrência, tecnologia, quais são as tecnologias que você precisa ficar por dentro para não ser pego de surpresa de novas tecnologias aparecendo e você ficando a ver navios. Comportamento do consumidor, como o teu consumidor se comporta e da tua empresa e quais são as ações da economia e da política que mexem com o teu negócio, com a tua empresa. Para você ficar por dentro de tudo isso, esteja por dentro dos dados, das informações e vá alimentando isso. Isso é importante para que os teus colaboradores, se você for um gestor, por exemplo, fiquem sempre consultando esse tipo e você vê é um arquivo feito no Excel, mas o importante é o conceito. E, obviamente, as ações de meio ambiente, o que as ações de meio ambiente podem mexer no teu negócio. Então, temos o conhecimento organizacional que reúne todas estas informações, todos esses conhecimentos é chamado de conhecimento organizacional que você pode aplicar aí na sua empresa. assim você vai empoderar os seus colaboradores, vai tornar a sua empresa mais competitiva, fortalecer a marca, se posicionar melhor no mercado, se relacionar melhor com o cliente e vai ter uma cultura forte. É isso tudo. Ok? E sempre tendo como meta a melhoria contínua e aí o ciclo PDCA é muito famoso, existem outros temas ligados à melhoria contínua, mas aí uma ferramenta, existem várias outras ferramentas, mas uma ferramenta super popular e super fácil de você encontrar e de você usar no seu negócio, que é o ciclo de melhorar, planejar, agir e verificar, em inglês, Action Plan, Do e Check. Sempre, sem parar, avançando sempre. E é isso que eu desejo a você. Avance sempre e conquiste cada vez mais o mercado. Muito obrigado por sua atenção, espero que esse conteúdo dê um upgrade na sua carreira, no seu negócio e a gente se vê em uma outra disciplina. Tchau. Tchau. Tchau.